Bom, para você que está aqui nas redes sociais da RedeTV, obrigado pela sua companhia. A gente chega para atualizar você com notícias do Brasil e do mundo. Atenção consumidores, o preço do diesel vendido pela Petrobras às refinarias fica mais barato a partir desta sexta-feira. Segundo um anúncio feito pela Estatal, o valor médio do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41, simbolizando uma redução de 3,57% por litro. A gente lembra que o preço do diesel vinha em trajetória de alta desde julho do ano passado e a última vez que esse valor havia sido reduzido foi em maio de 2021. Segundo a Petrobras, o novo valor acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em um patamar inferior ao mercado. O preço da gasolina e também do etanol permanecem inalterados e a última redução foi no mês passado, quando os valores tiveram uma queda de 3,9% por litro. Agora uma notícia internacional. Se você pensa em viajar ou está com algo marcado, presta atenção. A partir do próximo dia 18, o México voltará a exigir a apresentação física do visto de passaporte para viajantes brasileiros que desejam entrar no país com a finalidade turística, comercial ou cultural. Em um comunicado, as secretarias do interior e das relações exteriores do país afirmaram que essas medidas têm como intuito garantir a segurança dos viajantes e combater a criminalidade. Vale lembrar que recentemente mais de 100 brasileiros foram presos nos Estados Unidos após cruzarem ilegalmente a fronteira entre esses dois países. Olha, e ainda falando em Estados Unidos, duas pessoas morreram após serem atingidas por um raio que caiu em um parque ao lado da Casa Branca. Após essa queda, quatro pessoas foram hospitalizadas em estado crítico, entre elas os dois idosos que morreram. Até o momento, não foi informado o estado de saúde das outras duas pessoas, apenas que eles também correm risco de vida. O porta-voz dos bombeiros afirmou que integrantes do Serviço Secreto e da Polícia Norte-Americana testemunharam o relâmpago e prestaram socorro imediatamente. Daqui a pouquinho tem mais informação para você aqui no Boletim Agora.